A doença de Gaucher acontece quando o corpo não consegue colocar para fora uma gordura que faz mal, o que acaba fazendo com que o fígado e o baço cresçam e os ossos fiquem fracos. Existem milhares de pacientes que já estão sendo tratados adequadamente com medicamentos fornecidos pelo SUS em todo o Brasil. O diagnóstico é simples, rápido e pode ser realizado no mesmo tipo de papel em que se faz o teste do pezinho. O tratamento pode ser intravenoso ou medicamentoso.